Oi gente, tô chegando com a nossa maquiagem de carnaval, hoje eu quis trazer uma proposta diferente porque eu trouxe duas maquiagens no mesmo vídeo, uma maquiagem não artística e a outra maquiagem artística pro carnaval, essa maquiagem foi inspirada na maquiagem da Lady Gaga no Super Bowl, eu tava sem inspiração e graças a Deus a Lady Gaga apareceu com essa maquiagem que salvou minha vida, e eu achei muito linda a proposta, perfeita pro carnaval, e você pode personalizar essa máscara, fazer do jeito que você quer, com as cores que você quer, e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, gente, me deu um pouquinho de trabalho pra fazer, porque eu gravei e depois eu apaguei os vídeos ainda, tive que recuperar, então gente, eu peço que vocês me deixem aquele curtir, se inscrevam no meu canal porque me ajuda bastante. Bom gente, eu vou começar a maquiagem com a sombra lana, mentira, sombra nola da Fund Makeup, que quebrou também nesse mesmo dia, gente, pensa num dia que foi bom pra mim. Eu tô aplicando ela no meu côncavo, com precisão de esfumar pra ser minha sombra de transição, e logo em seguida eu vou aplicar a sombra lana também da Fund Makeup, no mesmo lugar pra dar um pouquinho mais de intensidade pra esse marrom no nosso côncavo. Depois disso eu vou pegar a sombra Amber, também da Fund Makeup, e vou aplicar ali no meu côncavo, abaixo daqueles dois marrons que eu tinha aplicado antes, pra poder definir um pouco mais esse côncavo, e criar uma espécie de cut crease, porque ela tá usando um cut crease mais suave. Depois eu volto e esfumo tudo pra não ficar nenhuma marcação entre essas sombras que eu apliquei. Bom gente, depois disso eu vou pegar a sombra Shroom da MAC, qualquer sombra cintilante vai servir, desde que seja uma sombra cintilante mais fria. Eu vou umedecer meu pincel e vou aplicar ali essa sombra em toda a minha pálpebra, pra poder limpar minha pálpebra, e preparar ela pra receber meu glitter que eu vou aplicar depois. Depois disso, eu vou dar uma esfumada e vou vir com o fixador de glitter da Katarina Hill, vou aplicar em toda a minha pálpebra com um pincelzinho de cerdas sintéticas, e o glitter que eu vou usar hoje vai ser um glitter da Nath Capelo. Eu não sei o número, mas eu vou deixar aqui abaixo na descrição, é um glitter branquinho que reflete azul e lilás, que é bem parecido com o que ela tava usando no Super Bowl. Só que eu não me contentei com esse glitter só, gente, porque a pessoa acha que tá pouco. E eu vim com o pigmento 01 da Talks Natureza, que é um tom de prata, e fui ali por cima pra deixar um pouco mais brilhante essa maquiagem, porque ela tava com o olho bem brilhante, e pro carnaval, quanto mais brilho, melhor, né? Vou voltar com a sombra Shroom da MAC e vou aplicar ali abaixo da minha sobrancelha e também no meu cantinho interno pra iluminar. E depois disso eu vou começar a fazer meu delineado, eu vou fazer um delineado de gatinho bem puxadão, porque a Lady Gaga tava com o delineado bem marcado. E também porque pro carnaval também fica muito bonito, caso você também não vá fazer a sugestão artística, é bom você dar uma caprichada no delineado pra deixar mais marcante a maquiagem. Bom, tô fazendo ali com o meu delineador em pasta da Contém o Grammar e com o pincelzinho chanfrado. E depois disso eu vou vir com a minha máscara de cílios Roller Lash da Benefit, vou aplicar ali nos meus cílios superiores, e vou aplicar os cílios Iconic da House of Lashes com a minha colinha da Kiss New York. Vou primeiro posicionar os cílios ali no meio do olho, e depois vou colar os cantinhos com a ajuda de uma pinça. Essa é a forma que eu mais gosto de aplicar cílio postiço. Bom, depois disso eu vou começar a preparar minha pele com o primer iluminador da Vult, porque eu quero uma pele mais iluminada. E a base que eu vou usar vai ser a base Matte Time Wise da Mary Kay. A minha cor nessa base é a Beige 5. Eu vou aplicando em todo o meu rosto, dando batidinhas com a esponjinha da Beliz umedecida, tá? Esse é o método que eu prefiro mais de aplicar maquiagem. Quer aplicar maquiagem? Aplicar base. Não se esqueçam de levar também pro pescoço, gente. É muito importante, muita gente esquece de fazer isso. Faz toda a diferença. E como sempre, gente, a base da Mary Kay sempre arde meu olho. Não sei se acontece com vocês, mas comigo sempre acontece. Enfim, eu vou pegar meu corretivo da Tracta na cor claro, esse é o Matte, e vou aplicar ali abaixo dos meus olhos pra corrigir essa região e no centro do meu rosto pra poder iluminar ali o centro do meu rosto. Volto com a minha esponjinha da Beliz e vou ficar um tempinho ali espalhando bem esse corretivo e garantindo que não vai ficar nenhuma marcação entre ele e a nossa base. Sempre com movimentos de batidinha, que é pra poder o corretivo fixar bem. Gente, como eu disse anteriormente, eu tive alguns problemas com esse vídeo, porque ele foi apagado e eu tive que recuperar, e eu acabei perdendo algumas partes dele. Então, eu perdi a parte que eu selei ali abaixo do olho, que eu selei com o meu pozinho da Elf, e também perdi a parte que eu selei com o meu pozinho da Quentis Perenice, mas esses passos eu sempre faço em todos os vídeos, então, todo mundo já tá cansado de ver. Eu também fiz o contorno de todo o meu rosto com pó rula da Benefit. Tô terminando ali meu nariz, foi a única parte que eu consegui salvar. Bom, agora pra terminar meu olho, eu vou pegar a sombra Amber da Fund Makeup e vou aplicar com um pincelzinho de topo reto, bem rente à minha linha d'água, pra marcar mais essa região, e volto com a sombra Nola e esfumo tudo com um pincelzinho lápis. Ela não tá com essa região muito marcada, porque ela tá usando um batom vermelhão, então acho que ela prefere deixar essa região ali abaixo um pouco mais leve. Pra terminar esse olho, eu vou pegar o meu lápis iluminador da Vult, vou aplicar na minha linha d'água, que é pra abrir um pouco mais esse olhar. E termino com a minha máscara de cílios nos cílios inferiores também. Pra minha pele, eu vou pegar o meu blush Meteorito da Dylos, que é um dos meus blushes favoritos, vou aplicar ali na minha bochecha, obviamente. E o iluminador que eu escolhi pra essa maquiagem foi o Soft and Gentle da MAC. Tô aplicando ali no alto das minhas maçãs. Gente, carnaval, quanto mais brilho, melhor. Então capricho no iluminado, sem medo. Bom que pode ir sem medo, porque é carnaval, né gente? Tudo pode. Bom, pra terminar minha maquiagem, eu vou começar a preparar minha boca com um lápis de boca. Eu vou usar esse lápis vermelho da Quentes Berenice. Essa é uma ótima dica pra quem tem dificuldade de aplicar batom escuro. Gente, é muito mais fácil fazer isso. Você contorna toda a sua boca com o lápis e depois só preenche com o batom. Facilita muito a sua vida, sério. Se você tem dificuldade, tenta esse método que você vai ver que vai salvar a sua vida. E o batom que eu escolhi foi o batom Bruna, da linha Bruna Tavares pra Tracta, que tem esse tom de vermelho maravilhoso. É simplesmente o batom vermelho mais lindo que eu possuo na minha coleção, que não é pequena, de batons. Olha só como fica muito mais fácil aplicar o batom com o contorno feito anteriormente com o lápis. Bom, gente, é isso pra maquiagem. Se você quiser, você pode parar aí, mas eu vou continuar fazendo a maquiagem artística. E pra fazer o meu desenho ali, meu molde da máscara, eu vou pegar o lápis iluminador da Vult e vou desenhar ali esse molde, seguindo o mesmo estilo que a Lady Gaga tava usando no Super Bowl. E vou fazendo o meu molde ali. O bom de usar esse lápis, é bom que você use um lápis mais de tom de pele, porque caso você errar, que foi o que aconteceu comigo, caso você errar e você ter como consertar, só vem com a esponjinha dando batidinhas que você consegue consertar. Eu errei porque eu botei acima da sobrancelha, na verdade era abaixo da sobrancelha a máscara dela. Então, eu tô consertando aí, tá vendo que eu consegui consertar, que nem dá pra ver que eu tinha errado. Enfim, gente, agora eu vou pegar esses adesivinhos, esses strass de adesivo que você encontra em qualquer papelaria, e vou começar a aplicar ali a minha máscara. Começar a criar a minha máscara, na verdade, né? Eu optei por fazê-la com strass prata e com strass vermelho. O bom desses adesivinhos é que ele já vem com cola, mas o que eu recomendo que você faça é que você cole com cola de cílio. Você aplica cola de cílio antes, espera secar e vai aplicando ele, porque essa cola não vai aguentar a noite inteira. Eu não quis botar cola de cílio porque eu ia tirar a maquiagem depois, então ia me dar muito trabalho pra limpar a minha pele. Mas caso você for usar essa maquiagem mesmo artística pra alguma festa fantasia ou pro carnaval, eu recomendo que você aplique eles com cola de cílio, tá bom? Bom, eu vou criando ali a minha máscara. Não segui muito o modelo da Lady Gaga, eu segui o modelo que eu quis criar mesmo. O bom disso é que você pode criar a sua máscara do jeito que você quiser, você pode personalizar com várias, com outras cores, não precisa fazer só com duas, pode fazer com três, com quatro. Dá pra criar uma máscara muito bonita com esses strassinhos e fica um efeito maravilhoso. Dá um pouquinho de trabalho, gente, mas o resultado final vale a pena. De verdade, vale muito a pena, fica muito diferente e fica muito bonito. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa inspiração de maquiagem pra carnaval. Muito obrigada por assistir o vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!